Música Assim que o dia amanhecer Lá no mar a toda paixão Dava pra ver um tempo ruim Cadê você? Que solidão Que esquecera de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum mundo Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai nascer Dessas dores Mas eu adoro Só sei Sei Viver Si Viver 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 Viu Viver Subo nesse palco, minha alma cheira talco Como burro de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver Pode ver Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda Saberá lhe dar valor, dar valor Vale quanto pesa, pra quem preza um louco com o do tambor Do tambor Fogo eterno pra projetar o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra conseguir o inferno fora daqui Venho para a festa, sei que muitos tem na testa O Deus só como sinal, um sinal Eu como devoto, trago um cesto de alegria De quintal, de quintal Há também um cantar Subo nesse palco, minha alma cheira talco Como burro de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver Pode ver Trago a minha banda, pra quem sabe onde ela anda Saberá lhe dar valor, dar valor Vale quanto pesa, pra quem preza um louco com o do tambor Do tambor Fogo eterno pra projetar o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra conseguir o inferno fora daqui La 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 … La 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 … Amém.